Boa tarde, meu nome é Ana Luísa Pavão, sou coordenadora adjunta do ProQualis. Estamos falando aqui diretamente do primeiro congresso da sociedade brasileira para a qualidade do cuidado e segurança do paciente, no estande do ProQualis. E eu estou entrevistando aqui alguns concorrentes ao prêmio Walter Mendes, que eles estão concorrendo em duas modalidades, trabalho científico e experiência exitosa. E eu estou aqui com a Jaqueline Vieira, que ela apresentou dois trabalhos que estão concorrendo ao prêmio. E boa tarde, Jaqueline, mais uma vez. Obrigada pela participação. Eu queria saber um pouco com você, em relação a esse estudo, esse segundo estudo que você vai trazer para a gente. O local de realização, se foi o mesmo local. Novamente, pedir para que você fizesse um resumo do que se trata a pesquisa, quais foram os principais achados e, por fim, dizer aqui, na sua opinião, qual é a principal contribuição do seu trabalho. Boa tarde, Ana Luísa. Então, esse segundo trabalho que eu apresentei foi desenvolvido no mesmo local, no hospital, no centro-oeste do país, no centro de reabilitação do doutor Henrique Santillo. E a ideia desse trabalho foi o quê? Hoje, muitas vezes, nós ficamos sabendo sobre os erros relacionados ao medicamento através de notificações. Então, é uma forma passiva, né? E aí, é uma preocupação mundial, é como ver esses erros de uma forma ativa. Como que nós vamos buscar isso ativamente? Então, o que nós fizemos? Buscamos na literatura alguns algoritmos que faziam essa busca de forma ativa desses erros. e nós vimos que eles não se adaptavam tanto à realidade e nós moldamos ao nosso perfil, né? Para ficar mais fácil de nós aplicarmos e pegamos os triggers tools que o IHI definiu para buscar esses eventos, esses erros relacionados ao medicamento. E o que são esses triggers? Eles são rastreadores mesmo, né? Eles indicam, muitas vezes, quando utiliza-se esses medicamentos, ele é indicativo que algum medicamento antes foi feito errado. Então, ele serve para, como se fosse minimizar o efeito que esse outro medicamento errado ou uma reação trouxe ao paciente. Então, nós pegamos esses rastreadores e, com o algoritmo que nós desenvolvemos, implementamos na nossa instituição. Isso possibilitou verificarmos vários eventos que ocorreram. Nós verificamos mais reações adversas ou não prováveis. Mas teve um fato muito importante que, com a utilização desse algoritmo, nós vimos que dois foram relacionados ao medicamento de alta vigilância, que muitas vezes as pessoas confundem, né? Porque a ampola dele é bem semelhante com a água destilada. Então, já é um medicamento que nós temos bastante preocupação com a troca. É muito preocupante essa troca, que pode levar a um óbito, né? Então, nós vimos que é muito importante que todos os estabelecimentos de saúde utilizem dessas buscas ativas. Porque, quanto mais rápido e quando nós conseguimos ver mesmo que tiveram erros, nós podemos fazer barreiras para que evitem novos erros, né? Obrigado. 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 Obrigado.